A CIDADE NO BRASIL Arrghhhhh Arrrghh Arrghh P Pai? Hmph Cuidado, pai! Cuidado! Eu peguei um! Cuidado com ele! Vai, toma cuidado! Cuidado com ele! Esse aqui, pai! Atenção! Cuidado! Cuidado com ele! Cuidado com ele! Cuidado com ele! Vai! Toma cuidado, pula! Atenção! Atenção! Vai! O que está ferido? Pega ele! Atenção! Só faltam mais três! Do lado direito! Atrás! Toma cuidado! Aqui! Pega isso! Atenção! Um ogro? Aqui? Quem fez esse lugar?